Eu sou um simples vaqueiro, minha paixão é vaquejada. Eu sou lá do pé da serra, nasci no meio da boiada, Comendo cuscuz com leite, comendo queijo e coalhada. De manhã se acedinho, no curral eu aboiava, O gado logo escutava, num instante se juntava, Ali eu tirava o leite, vinha papai e levava. A vida de um vaqueiro é viver pelo sertão, Pegando boi mandigueiro, montado em seu alazão. Eu nasci pra ser vaqueiro, amo minha profissão.